Música De todas as 20 metas do Plano Nacional de Educação, a que é mais explícita no sentido de combater as desigualdades do sistema escolar é a meta 8. É uma meta importantíssima, fundamental. Nos últimos anos, o que vimos no Brasil foi um avanço inegável em termos de acesso das populações mais pobres aos bancos escolares. No entanto, do ponto de vista da desigualdade em termos de qualidade, o dado é assustador. É muito preocupante perceber que as escolas que os alunos mais pobres frequentam no Brasil são também as escolas com piores condições de infraestrutura, piores professores, com menor tempo de aula. Enfim, estamos dando para os mais pobres uma escola também mais pobre. Isso parece ser natural. As pessoas tratam isso no Brasil com uma naturalidade assustadora. Não pode ser assim. Temos que nos indignar porque justamente é necessário corrigir as desigualdades que os alunos já trazem de casa justamente pela escola. E para isso, é preciso dar recursos, apoio e os melhores professores possíveis para esses alunos em situações mais vulneráveis.